Salve salve meus nobres, basicamente no vídeo de hoje eu joguei com o meu mano Pentax, tá ligado? Nós fizemos coisas mirabolantes no Bad Wars, tá ligado? Então o Pentax olhou para o seu oponente e falou assim Então vai ficar aí até o final do vídeo meus nobres, deixa seu like aí, se inscreve no canal e vê o vídeo todo porque tá muito foda Então bora pra primeira partida Mano, mas só tem uma pergunta pra fazer Você tá sentindo esse cheiro? Não mano, que cheiro? Ah, maluco é O que cheiro? Onde vão? O pessoal criando apelido pra você além de pepe Ai, ai, ai Ah, eu vi, eu vi Oxi Ah, não, 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 não Já descobri já, mano Que que é isso aqui? Ah, não, mano O que? Como é que você fez isso, mano? Não, não, coia, coia Não, como é que você fez? Como é que você deu o whattab no meu jogo? Não, para, mano, para Não, você tem que ser canais Foi você, mano Só usando o comando aí, eu sou safado Não, para, mano Não, não, foi você, foi você dessa vez O cara tá pensando que eu tô trocando Não, então, viada, juro Eu juro, sério Não, mano Você falou que eu tinha que descobrir alguma coisa Eu já descobri, mano Você deu o whattab no meu jogo, seu safado Mas você vai reiniciar o meu PC O seu botequinho da garana Cuidado, olha para trás Oh, my God Eu duvido que você olhou, eu juro Eu não duvido Andou, olhei Eu olharia, mano Eu ficaria com medo Mano, eu vou ruxar no azul Vou quebrar a cama dele, você confia? Não O cara caiu Você deu o whattab no meu jogo, seu safado Como que, mano, nem tem como isso, velho Como não, mano, vai se ferrar Eu tenho certeza que foi você, mano Mas, tipo, nem tem como Você não morreu, né? Ai, eu morri Olha isso daqui em primeiro Tipo assim Tipo assim, entregando O cara tá meio bravo Eu acho Eu te dou o cover Não dá o cover Ah, receba Não Peguei Nossa, que vontade de pular de cabeça Tá, eu confio que você mata o cara Deixa eu comprar Ah, eu vou matar então Já que sei Tá bom, Nasgode, Pepe? Demais, mano Mano, cadê o cara? É, ele foi pro meio Como? Ele usou o TNT Olha o limão Ou foi o TNT ou foi o Fireman Eu vi Que, ó, você tava perguntando se tava bom Nasgode? Receba É que você mais canta Dentro desse pote Não, é uma gringa, tá ligado? Eu esqueci, mano É uma gringa? Ya, si, a, te, ca, ti E, sa, fi, o, de, sem Agora, mano, eu play no game Eu vou gritar no mundo Meu irmão tá bem dormindo aqui no meu lado Imagina ele gritando Isso seria engraçado Ah, cala a boca, moleque Meu cara, eu tô É o mesmo tipo lá, galera Eu consegui Vai, eu tô tomando Matei o pirulito Ai, vacou Que cheirinho ruim Mano, quase que eu não vou, juro Não tô brincando Eu juro, eu juro Você quer comprar uma magarela? Aham Uma magarela? Vamos, vamos Eu tô bem aqui no meio, mano Não, vai lá no amarelo Eu já tô lá no amarelo Tô lá no amarelo Não, 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 tem tipo assim Cadê você? Exatamente Oxi Eu tô bem escondido, mano Oxi Eu tô morto Ah, não Oxi, você morreu? Não acredito Morri? Não acredito Eu não tenho Tão tempinho já, mano Olha aí no chat Não, mas você confia? O cara Confio não Confio sim Morreu O cara tá full diamonds, véi Morri, morri, morri Pra mim ele não tá full diamonds, não Então o Pentax fez a sua busca pelo mundo Caçando e respirando novos ares Ele planejava me vingar matando o amarelo Mas o que ele não contava É que tinha uma coisa muito fo... Pepinos Pepino Pepino não, é Pepis Até escraaaar Para mim até agora não aconteceu nada Tirando aquela hora lá que você me deu um alt tab Eu tenho certeza que foi você O Homem Pau tava me batendo Ah lá, mano Oxi, os caras estão parados no mesmo bloco Então eu vi, mano Eu tô travado na frente DosORT20 Pera, pera, pere, 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 pere Que, 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 que... Receba! Supe! Quebrou! Quebrei! Eu quebrei! Chupe, pum, pum! Vem, vem você também Vem você também Como que é o nome desse Desse Homem Pau da Marvel? Esqueci o nome dele Homem Pau da Marvel O Pau da Marvel Deixa a correr dele Na casca de banana Baixa, Scooby Mas o que você fez? Nossa Nossa. Ah, Scooby é só um carinhozinho. Que Deus. Você já viu esse vídeo? Não. Só que você já passou a mão nas costas do Scooby. Sério? Ai, mano. Como assim? Eu não vou ficar no vídeo. Scooby é só um carinho. Tá bom. Scooby é só um carinhozinho. Vem, Peter Parker. Análise. Vem, Peter Parker. Mano, o cara não sai do bloco, velho. Tá pesado? Tá pesado? Tá com a bingola no bolso. Tá com a bingola no bolso? Não. Ó, ó, ó. Ó, ó. Toma. Nossa, porque eu tô assim. Não, 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 não. Então, o Peter Parker olhou para o seu oponente e falou assim. Vai tomar no cu. Caraca, professor. Você é louro. Louro? É isso aí. Celo. Acabou o bloco. Mano, eu vou roxar na roza. Você conseguiu matar o outro cara? Sim. Seu ladrão. Seu ladrão. Ladrão como assim, mano? Sim. O cara, mano, eu acredito que você roubou essa cama, velho. Ah, tá. Eu preciso do que eu tinha quebrado, na moral. O cara foi pro meio. Eu não vou lá. Eu tô com preguiça. Só fecha. Nossa, eu matei um. Eu matei um. Ai, ai, ai. Eu deitei com o Prack. O cara tem pra base. Tá mamando na base. Que? Não, né? Nossa, mano, eu vou comprar a lã. Lã não. Como que é o nome disso aqui? Tesoura, velho. Nossa, deitei um. Ô, louco, você deitou. Deitei dois. Mano, eu nunca me esqueci desse lado. Tô peitazando pro seu bone de pau. Ah, não, mano. Nunca me esqueci desse lado ali, mano. Pior, mano. Foi no time certinho. Ai, ai. O que que foi isso? Eu pensei que ele me matou. Vigilei. Foi aquele lá. Foi muito bom, mano. Matei. Olhou pro seu bone de pau. Vai tomar um c... Só tem a gente de novo. Olha, olha, olha. Que isso? O cara me aposentou. Não, só tem um cara que mostrou a bunda pra mim. Você viu, né? O cara mostrou o brioco pra mim. Calma que eu vou passar a bunda na cara dele. Não, sim. Cadê esse fila da puta? Cadê ele? Eu acho que... Ele está fazendo as suas análises Sobre o Bad Wars. Então, ele olhou para o Pentax E falou de volta. Vai, toma. Oxi. Oxi. Ai, passe, 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 passe. Ele tem cama. Mano, fala com você aqui, por favor. Por favor. Ai, que susto, velho. Olha que marinho, meu irmão. Pensei que era trollagem. O negócio. Tá uma poção de spin, de explain. Muito obrigado, Kaique Alec. Agora eu vou... Agora eu vou... Agora eu vou... Ai, Kaique Alec. Obrigado, Kaique. Kaique Alec. Ai, meu irmão. Kaique Alec. Alô? 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 O senhor. Tome já. O senhor. Não. Calma, Pepezinha. É só um carinhozinho. Sai fora, Dani. Nossa. Tomou. 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 Socorro. Lá na cabeça, velho. Já foi um. Já foi um. Já. Merda. Mano, eu vou matar muito esse cara. Estupar, estupar ele. Estupar ele. Ai, ai. Ai, meu irmão. Beba, beba, beba. Matar ele. Brice. É, espuma ele. Espuma ele. Oh, 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 oh. Esquita. 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 Socorro. Socorro. Tá chegando, tá chegando. Não. 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 Isso daí é... É machismo, mano. Ah, não, pô. Entendi. Mano, eu vou muito morrer, velho. Se eu morrer... Mas eu acho que eu não... Se você morrer não tem foio. Você morreu o quê? Não tem foio. Ah, não. Então eu vou ter que matar todo mundo, né? Mano, eu tô literalmente com dois corações, velho. Carquito. Amém. Esquita. É que tem um carinhozinho. Eu descobri. Não. Não, olha o que o cara tá fazendo, velho. Olha a proteção do... Do animal. Eu caí! Eu caí! Eu caí! Aquele bagulho de não copyright às músicas! Eu não tenho mouse, não tenho pc. E se ficar comigo é porque gosta Do meu kappa 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 no fang faiiiiil! Esse mapa é muito grande O cara é um pato dono Matei, matei, matei Esse é muito bom Mano, tem um cara aí Ele tá, tipo assim Esse filho da mãe vai esquipar Socorro Morreu Vai esquipar, quer dizer, não vai não Olha, Pepino, é o seguinte, só falta o verde agora Isso é uma vitória Porque a gente ganhou todas, né? Lógico Porque nós somos muito bons Ganhamos todas as derrotas Ele tá aqui no meio Ele tá no meio Ele tá no meio Ele tá chegando Não se morra Ele morreu Essa vai ser a parte diferente Do vídeo Não sei se você tá ligado Você me deu o ato no vídeo Existe um recorde de cama quebrada Tá ligado? Você vai ser a pessoa que vai quebrar a cama mais rápida do jogo Eu vou te puxar e você quebra a minha cama Beleza Mano, na moral Se você bater esse recorde é porque você é o cria mesmo Tá ligado? Uhum Você vai me jogar no Void, mano Não, não, não Quebra a cama Ah lá, mano Não é possível